A gente tem uma convidada especial nessa edição do Conversas com o Meio, a jornalista Miriam Leitão. Miriam, evidentemente, é talvez a jornalista de política econômica mais conhecida do Brasil. Ela também é autora de uma quantidade muito grande de livros, entre eles livros importantes a respeito de perspectivas futuras do Brasil, a respeito da história do Plano Real, que é de como o Brasil conseguiu vencer a inflação. Miriam tem uma longa e combativa carreira, primeiro no jornalismo impresso, também depois rádio e televisão. Mas a gente vai falar de uma outra Miriam, a Miriam, escritora de ficção. Ela tem um livro que está fazendo 10 anos esse ano, se chama Tempos Extremos. É uma ficção que conta de uma família que se reúne para um fim de semana, é o aniversário da matriarca, que está para fazer 88 anos. E nesse encontro de fim de semana, os conflitos dessa família, conflitos em geral sobre política, começam a florar. Uma das quatro filhas dessa senhora foi presa e torturada durante a ditadura militar. O outro é um general, general de reserva. Ele já estava no exército, enquanto a irmã estava sendo torturada. E, se não bastasse já esse embate, para a personagem principal de Tempos Extremos, a Larissa, aparecem ao longo da noite espectros, espectros do passado daquela fazenda, na forma de três pessoas escravizadas, que viveram ali 150, 200 anos antes, na primeira metade do século XIX. Tempos Extremos fala sobre essa relação do Brasil com a falta de liberdade, dessa relação do Brasil com tortura, que permeia a nossa história de formas diferentes o tempo todo. fala sobre essas feridas que nunca se selam, nunca se fecham. E foi escrito dez anos atrás. Não tinha nem a Operação Lava Jato na rua ainda. É um livro que a Intrínseca, a editora, está botando uma edição nova agora, porque é incrível como o livro se tornou atual. É incrível como o conflito dentro dessa família se mostra um conflito que muitos de nós vivemos o tempo todo. Essa conversa é sobre um livro de ficção, mas essa conversa, essencialmente, é a respeito de como que Miriam Leitão compreende o que o Brasil é, qual é a nossa natureza. Não só do país, mas de nós, como povo. E é uma luta. Vem. Miriam Leitão, muito obrigado por participar aqui da conversa. Eu vi que você está já com uma cópia do livro novo aí. Esse aqui a gente mudou completamente. Era mais sombrio e tal. A gente botou luz e botou cor. E é como se fosse um mapa do Brasil, mas com as suas diversidades. A gente mudou totalmente a ideia. Aqui ficou assim. E é uma ideia da editora, de fazer realmente uma edição comemorativa desse romance. O único ficção adulto que eu tenho. Eu tenho ficção de criança. Para criança eu conto as ficções todas, mas para adulto esse aí foi o meu atrevimento. Tempos extremos. O livro está fazendo dez anos, não é? É, dez anos. E eu passei o fim de semana com o livro, lendo. E você faz... E você mexe com esses dois momentos. Você reúne uma família numa fazenda de Minas Gerais por um fim de semana. A matriarca está fazendo 88 anos. E estão lá os filhos já envelhecidos, os netos na casa dos 30, se aproximando dos 40, já alguns bisnetos aparecendo, conflitos familiares. E nesse cenário você joga contra essa família dois momentos do passado. Um que é um momento de passado da fazenda. Que é um momento em que havia pessoas escravizadas lá. E a Larissa, que é a personagem principal, uma das netas, ela convive com três pessoas escravizadas. Dois irmãos, o pai delas. E o pai deles. E você tem também esse conflito, que é o conflito da ditadura militar. Que a mãe da Larissa e o tio dela estavam de dois lados. O tio é um general hoje, um general da reserva. A mãe foi presa durante o regime, durante a ditadura. E esses dois passados estão ali o tempo todo, de certa forma, marcando presença. Toda linha da história, tudo é o que esses dois momentos de história do Brasil falam a respeito de nós. Se tem um ponto, eu acho, que une os dois, são dois pontos que, me parece, unem os dois com muita clareza. Falta de liberdade e tortura. Você acha que nós, no Brasil, temos alguma questão em particular com liberdade? A gente tem dificuldade de alguma forma com a ideia de liberdade? É isso que a nossa história diz para a gente? É isso que a nossa história diz. A liberdade está sempre sob ameaça quando ela não está suprimida. A gente acabou de passar por um período em que a liberdade esteve sob ameaça o tempo todo. Nós estamos agora conhecendo os detalhes da conspiração do último governo. A conspiração contra a liberdade. A gente teve uma república muito interrompida. A gente teve, antes disso, todo o período que você conhece da colônia, que, por suposto, não é de liberdade. Um outro país domina. E, depois disso, teve o império. Mas a gente é o tempo todo sendo interrompido. Fora isso, a gente teve 300 anos de escravidão. A escravidão é a falta de liberdade mais radical, mais visceral, mais profunda. Você nem é dono de si próprio. na ditadura, a gente passou por várias situações, vários momentos em que a liberdade era ainda mais... A falta de liberdade era ainda mais aguda. Então, isso tudo foi muito... A gente tem que refletir sobre isso. Mas você sabe que, da história do livro, eu comecei a escrever em 2012, quando a gente tinha acabado de descobrir o Valongo, tinha sido descoberto o Valongo, que é o maior porto de escravizados, por onde passaram tantos... Um milhão, talvez, é o número de pessoas escravizadas africanas. E, ao mesmo tempo, a Comissão da Verdade. Elas começaram... Um foi reaberto, e essa ferida veio a público, a ferida na cidade, que tinha sido encoberta por sucessivas mudanças urbanas. E foi bem ali na nossa cara. E a Comissão da Verdade começou. Também se propondo, pela primeira vez, a presidente Dilma, pela primeira vez de todos os presidentes civis, decidiu olhar para esse passado de frente. Bom, nesse momento, eu comecei a escrever esse livro. e o que é curioso, e isso é que levou a editora e eu a conversarmos sobre a publicação da edição comemorativa, isso é... O curioso é que ele fala de dois passados, mas ele prevê o futuro. Prevê o futuro. Essa polarização dentro da família, tão intratável, que não pode fazer uma reunião de família, e isso a gente viu a partir de 2018. Só que esse livro foi publicado, foi escrito em 2012, 2013, e bem no começo de 2014, ele foi publicado. Aí a editora e eu ficamos conversando sobre essa... Esse mistério da fricção. A ficção tem um mistério. Quer dizer, como é que foi que eu descrevi uma família que hoje você acha que é muito familiar? os embates constantes, sem trégua, as desavenças cristalizadas, como eu usei a expressão. Nada disso nunca resolvido. Eles nunca têm trégua. Mas isso ficou agudo no bolsonarismo. O bolsonarismo é que trouxe essa polarização radicalizada. E a gente passou a viver, então, desde a eleição de 2018, esse ambiente. ou talvez um pouco antes, desde o impeachment da presidente Dilma, com a... A revoto, acho que o momento M é o voto do Bolsonaro, em que ele dedica o voto ao torturador. Então, nesse momento, o passado inteiro volta e a radicalização acontece. E é curioso isso, porque... Enfim, a gente vai conversar por aqui, não quero falar demais, quero que a entrevista seja como eu gosto que seja a entrevista, seja mais bate-papo. Mas, enfim, eu estava escrevendo um livro de não-ficção sobre o futuro, mas eu acertei mesmo na questão política no livro de ficção. Eu escrevia simultaneamente. É engraçado isso. É engraçado. Você usa uma expressão, mais uma vez, no livro, que é o tempo da grande divisão. Você se refere ao período da ditadura como... Na verdade, da grande fratura. É. A fratura. Então, ainda eu falo de visão também. Eu acho que você fala... É, mas não tem problema. Você marca... O ponto aqui é, você marca aquele momento como um momento em que houve uma ruptura, em que as famílias se dividiram, em que... em que o Brasil não conseguia se entender. E a gente voltou exatamente a isso, né? A gente voltou a um momento em que o Brasil não conseguia se entender. E por histórias familiares, eu sei que no tempo do Estado Novo era a mesma coisa. A família do meu pai vivia uma divisão interna no período do Estado Novo, que era uma divisão... E você é um especialista, né? Você é um estudioso, inclusive, de todos os extremismos de direita, né? É. E isso é um troço... No tempo do Estado Novo, não só tinha coisas integralistas, comunistas, muito presentes, como também teve depois uma coisa de, antes do Brasil entrar na guerra, tinha a turma que era pró-eixo, tinha a turma que era pró-aliados, quer dizer, era um momento em que, por mais que o Getúlio tentasse conciliar, com exceção de comunistas, todos os outros grupos políticos no governo dele, e ele tentava e conseguia até um certo ponto, nas famílias em que política era uma coisa importante, essa divisão estava lá presente. Isso é outra coisa que me parece brasileira, não? Esses momentos, sei lá, de 30 em 30 anos, tem algum ciclo aí misterioso desses ciclos que a história constrói, que a gente se entrega a essas divisões que são irracionais, o diálogo se torna impossível. Pois é, e eu acho que uma coisa presente nessa história, e você é um estudioso disso, é como o extremismo de direita, o integralismo, ele nunca morreu, ele sempre esteve entre nós. Então, assim, de onde surgiram todas essas pessoas? Dizem, às vezes, amigos meus que eu ouço de esquerda, de onde eles estavam? Eles estavam onde sempre estiveram. O país, o Brasil, é um país que teve 21 anos de ditadura, teve um movimento integralista muito forte, teve um movimento nazista muito forte, e, durante, depois desses 21 anos de ditadura, foi o único país que nunca fez um enfrentamento desse momento, nunca fez. Não estou dizendo nem a Argentina, que colocou os generais todos no banco dos réus, mas é alguma forma de enfrentamento, nem que seja para após o enfrentamento, a conciliação, o último capítulo começa assim, a paz não brota em tempos extremos, ela vem, quem sabe, depois. Então, a gente está com esse conflito parado, ele, às vezes, fica crônico, às vezes, ele fica agudo, o que aconteceu agora é que ele ficou agudo, e o que eu fiz nas duas histórias, eu coloquei conflitos entre irmãos, mas, veja, no conflito da época da escravidão, os dois irmãos têm ideias diferentes de qual o caminho que eles têm que percorrer para chegar à liberdade. Eles têm visões absolutamente polares sobre o que é mais factível, é a negociação, é chegar perto do opressor e tentar tirar dele uma carta de euforria por serviços prestados, por afeto que tenha construído, ou fazer o enfrentamento da rebelião, da fuga, do quilombo. Mas eles não divergem, eles nunca perderam o afeto, e eles têm o mesmo inimigo, e eles têm o mesmo sonho, por caminhos diferentes. No caso do que se passa na ditadura, um irmão que pegou aquela radicalização da direita que levou à ditadura de 64, ele se empolga com aquelas manifestações, a marcha da família com Deus, sobre a liberdade, e ele vai para a Amã. E eu coloquei na Amã, isso estou escrevendo em 2012, gente, eu não estava sabendo o que é a Amã ainda ia ser de protagonista na história mais recente. E a irmã, ela pega, ela é mais nova, então ela pega aquele momento em que a esquerda na universidade está surgindo um movimento de oposição ao regime. E aí ela vai para a esquerda, e os dois se enfrentam em momentos dramáticos da história dos dois e da história do Brasil. Miriam, você esteve presa durante a ditadura. Deixa eu dividir isso em duas perguntas. Primeiro, o que é estar preso? Qual é a sensação de estar preso e sob ameaça constante de tortura? e na sequência tantos anos passados, o que fica? Olha, Pedro, ficar preso é assim, é uma sensação de que a sociedade sumiu, que você está só. e esse sentimento de solidão se aprofunda na tortura. No momento da tortura, você é a única pessoa do mundo, ninguém por você. Essa sensação de ninguém por você nunca abandonará uma pessoa torturada, nunca. é uma sensação física de que você está sozinho no mundo. E você sabe que eu quero até falar para os nossos que acompanham as conversas no meio, tem gente de diversas idades, eu queria explicar que a ditadura não foi uma, foram várias dentro de 21 anos. Eu cheguei à juventude no pior momento, depois do AI-5, e já tendo sido debelado, destroçado todo tipo de reação que virou a guerrilha urbana e tal, já tinha sido todo mundo ou mandado para o exílio e tal. Então, eu cheguei em 72. E aí, em 72, 73, 74, foi o auge da tortura e da matança. Você tinha, antes de 68, uma ditadura, você sabe muito bem disso, mas eu estou falando para contextualizar para quem está nos acompanhando. Você tinha, antes de 68, uma ditadura que até o Hélio chamou de envergonhada e depois ela vai ficando até chegar na escancarada. Nessa ditadura escancarada é que eu cheguei na idade adulta. Então, eu cheguei na idade adulta passando por uma pancadaria muito forte que depois, porque não é ah, ficou preso pouco tempo, fiquei preso pouco tempo, mas a gente estava sob uma sensação de estado policial. Eu era seguida na rua, eu era perseguida, eu tive que correr de gente no meio da noite, eu ia visitar o meu, então, marido na prisão e era uma coisa horrorosa que eu estava presa no Espírito Santo, eu ia visitar o Marcelo aqui no Rio de Janeiro, eles transferiram para o Rio de Janeiro para aumentar a solidão dele. Era meia hora por semana que podia ver, não podia chegar um minuto atrasado na Vila Militar, Marechal Deodoro. E a gente, é o seguinte, não dava para eu pegar táxi, eu não tinha dinheiro, então, eu tinha que fazer trem, ônibus e pegar o finalzinho, enfim, tudo, era assim, uma perversidade prolongada, sabe, que ela permanecia, depois que você saía, você passava a ser marcada a ferro, marcada a ferro, é isso aí, ela, e aí respondia processo, o processo na justiça militar, com tudo que o processo tem, tem um negócio chamado sumário de culpa que você enfrenta o juiz, a única vez que você fala, foi um momento assim, marcante da minha vida, esse momento de falar no sumário de culpa, que você é interrogado por quatro militares e um juiz auditor da auditoria, e eu tinha 19 anos, e eu tinha 19 anos e estava grávida, então, o que que fica? Nunca para de doer, não é porque foi mais de 50 anos, meu filho fez 50 anos, tudo deu certo no final, meu filho nasceu, parecia que não ia nascer, o médico disse que quando eu saí da prisão tinha 39 quilos, e o médico disse, não, você não tem chance de levar essa gravidez a termo, ou você, ou você não consegue levar a termo, ou vai, ou vai ter sequelas, e eu tive, eu estava sozinha com o médico, eu não estava com nenhum adulto, eu era adulto da sala, e eu disse para o médico, assim, a má notícia, eu já sei, doutor, eu vou procurar quem me deu uma boa notícia, então, eu já sabia que eu estava no quarto mês de gravidez, com 39 quilos, tendo passado por horrores, e que, portanto, realmente, racionalmente, ele tinha razão, só que, eu resolvi ser paixão, ser esperança no meio desse pavor, né, então, fui conversar com o médico, tá bom, já sei que está tudo errado, agora, seguinte, o que eu preciso fazer para aumentar as chances do bebê, e aí, assim, sol, vitamina C, vitamina D, e, e outras, remédios, injeções, ferro, composição, comida, a dieta é essa, então, ele me deu todas as, assim, isso aqui é mitigação de danos, a gente chamaria, né, mitigação de danos, e, e aí, é, ficamos nesse trabalho de mitigação de danos e no dia 3 de agosto de 1973, Vladimir nasceu normal, nasceu bem, eu venci no final, grande jornalista, vencemos, nós dois vencemos uma luta, é, louca, não fazia sentido, aquela luta não fazia sentido nem nada, porque, assim, ah, você fez uma coisa horrorosa que te levou na prisão, você era uma pessoa, não, eu era, pichava a muro, eu fazia reunião, era coisa de estudante, entendeu, não, não tinha nenhum envolvimento com nada, nunca peguei numa arma, né, ele tem uma mentira, que repete, 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 criado, bem no começo da, da, do gabinete do ódio, ali, bem na inauguração do gabinete do ódio, eles fizeram uma, uma, uma postagem que se repete, se repete, se repete, de que eu assaltei banco, eu não, eu nunca peguei numa arma. E não vai embora, né, Miriam, esse espectro de, da possibilidade de uma ditadura, de uma intervenção militar, de alguma forma, não fica uma lição, não fica um... E tem mais, sabe o que é esquisito? É que quando chega no bolsonarismo, o que a gente vê? Que a gente passa a ser acusado do que a gente sofreu. É uma loucura, entendeu? Há uma inversão perversa de você, eu tive que fazer postagens, o Globo teve que fazer vacinas, tentando dizer que Miriam Leitão não assaltou o banco. Eu tenho que, eu é que tenho que me explicar, e não quem me torturou, e não quem colocou uma garota de 19 anos presa, grávida, junto de uma cobra, nua. Eu? Sou eu que tenho que me explicar? É mesmo? É sério isso? Então, ficou assim, eu tive que ficar me explicando, durante o governo bolsonarismo, ainda hoje circula essa mentira, e eu não sei como tirar, não tem quem me defenda. E mais, mesmo quem não, quem acha que isso aí é uma fake news, quem acha que é uma fake news, eu já vi de jovens, mas você estava errada. Então, é muito séria essa partição, porque assim, quem eu era? Era um pedacinho assim, da sociedade se debatendo. A sociedade se debatia em 1972. Ela não tinha, ela não tinha ainda, ela não era ainda 74, quando teve uma vitória grande da oposição. Não era 68, quando as pessoas tinham força para ir para a rua. Era quando estava inerte, a sociedade estava no chão. Foi nesse momento que eu cheguei na vida adulta, e foi essa maneira como eu fui recebida na vida adulta. Te surpreendeu a volta dos militares com esse poder político imenso? Não, não me surpreendeu. Eu tive uma conversa curiosa, logo começou o governo Bolsonaro. Eu fui ao Palácio, e foi um momento, eu não tinha muito, não tive boas entradas durante todo o período, mas era bem no comecinho, eu consegui falar com dois generais ao mesmo tempo. E eu disse para eles o seguinte, fiquei conversando, e eu perguntei, por que vocês estão fazendo essa simbiose com o governo Bolsonaro? Porque ele pode dar errado, ele pode dar muito errado, porque ele é conflituoso, o próprio exército quer que seja a pacificação, a medalha do pacificador que vocês dão. Vocês querem fazer a pacificação. Então, eu quero saber, vocês vão para uma pessoa que está contratando conflito. Foi isso que ele falou durante toda a campanha. E isso se der muito errado, isso não pode recair sobre vocês? Aí um dos generais, que era o mais sênior dos dois, disse assim, mas foi o primeiro governo que nos deu protagonismo. Então, ali eu vi que eles afundariam junto, eles iriam junto. Mas não é simples assim, porque tem divisões, e tem pessoas com quem eu falo nas Forças Armadas, e que foram contra, e que eram contra. Então, eles não são um grupo monolítico, felizmente. mas o perigo é extremo, porque eles têm a hierarquia, eles têm uma cadeia de comando que não pode ser questionada. Então, sempre pode falar, não, meu comandante mandou, eu tive que fazer. Então, a gente não chegou a me surpreender, porque nunca foi resolvido, nunca foi conversado. Uma coisa que nunca é conversada, nunca é superada. Então, eles não é que não houve punição, é mais do que isso. Eles nunca falaram assim, nós erramos. A instituição errou aqui, teve um desvio de função, e a gente tem compromisso com o futuro, a gente não quer discutir o passado, mas a gente tem compromisso com o outro futuro. Eles nunca fizeram esse movimento. Pelo contrário, quando houve a Comissão da Verdade, e isso detonou, foi o que fez eu falar, pela primeira vez que eu tinha passado, na ditadura, eu estava em silêncio, mas não porque estivesse escondendo nada. É porque eu estava tocando a minha vida, fui tocando a minha vida, fui tocando a minha vida, eu tinha que fazer uma carreira, eu tive vários outros inimigos, eu tive que enfrentar o machismo, eu tive que enfrentar, sabe? A vida de uma mulher da minha idade foi uma sucessão de obstáculos, superação de obstáculos. mas aí eles soltaram uma nota dizendo, em resposta à Comissão da Verdade, dizendo, lá pela Santa, no meio do debate da Comissão da Verdade, que não tinha havido desvio de função, não tinha havido desvio de função nas Forças Armadas. É uma nota que, sabe? Eu falei, cara, eu vivi o desvio de função. Agora, uma coisa é ficar em silêncio porque você quer fazer a sua carreira profissional, não é isso que você quer fazer e tal. O importante é, e eu tinha tomado uma decisão de, na Comissão da Verdade, eu não vou, eu nunca pedi indenização, eu nunca fiz nada disso, eu estou aqui como jornalista, eu vou cobrir os momentos quando essa tensão aflorar com objetividade, o máximo de objetividade que eu consegui. Então, eu vou cobrir a Comissão da Verdade, eu não vou, não vou a Comissão da Verdade falar, olha, comigo foi assim. Mas, nesse momento, eu falei, caramba, o meu silêncio já está virando cumplicidade. Aí eu falei, eu dei uma entrevista para o Luiz Cláudio Cunha dizendo que tinha sido torturado. E, foi a primeira vez que eu falei dessa história que tem a público. Mas, nos contatos que eu tive, por exemplo, na ECM, eu já tinha ido à ECM falar para eles, em nenhum momento eu vi nenhum arrependimento pelo passado, não tinha nenhuma visão crítica do passado. Ou, assim, eu ouvi outro dia de um almirante, nós nunca discutimos isso, na marinha. Nós nunca discutimos esse passado. Eu tenho 40 anos de marinha, nós nunca discutimos. Então, o Almir Garnier faz o quê? Oferece as tropas. Claro, você nunca parou para discutir. Então, assim, ele me falou como se fosse assim, olha, esse não é um problema para nós. Eu falei, mas, almirante, é que tem que discutir, é que tem que falar. Rui Barbosa falava que a sede de poder dos militares era o grande problema da República em 1910. A campanha civilista do Rui, em 1910, já tinha esse mote, ele escolado com o governo de Odória e depois o governo Floriano, e aí, perante a perspectiva de Hermes da Fonseca, que não só era Marechal, como ele era o militar mais graduado do Exército Brasileiro na época, o sobrinho do Diodoro, o Hermes estava se aproximando de se eleger presidente da República e o Rui começa a campanha civilista dizendo que isso aqui é um problema para a República Brasileira. A maneira como os militares entendem a República é como, é algo que, imagina, dentro das regras da época, o Hermes foi eleito numa eleição direta, como Jair Bolsonaro foi. O ponto que eu estou tentando fazer aqui é, não é de agora, não é a ditadura que começa em 64, não é a partir do AI-5 no final de 68, é, o Brasil tem um problema, a República Brasileira, mais que o Brasil, porque o Império não tinha esse problema, a República Brasileira tem um problema com a sua relação com o papel das Forças Armadas, como outros países da América Latina tiveram, mas, como você disse, resolveram. no pior da crise econômica argentina agora, não teve um general que tenha feito uma manifestação de... Um tweet que se quer, um tweet. não tem tweet do Vilas Boas argentino, não tem, esse troço não vai embora. Você vê a quantidade de vezes que teve movimentações e rebeliões nos anos 20, depois, os 19 anos democráticos entre a morte, entre Getúlio, e a Getúlio volta e está um... É 45, né? É de 45. De 45 a 64, você tem 19 anos e nesses 19 anos tem de tudo, tem o suicídio, tem jacaré a canga, a ragarças, contra um governo democrático e... Contra golpe do lote. Contra golpe do lote. E os governos de Justelino eram um governo, assim, ele era uma pessoa, né? Olha, vou fazer o crescimento, vou fazer... Exatamente isso que os militares dizem que o Brasil precisa de crescimento. Foi um projeto... É um conservador desenvolvimentista. é um conservador desenvolvimentista. Aí eles se rebelam contra ele, né? Eles tentam fazê-lo ficar sob ameaça o tempo todo. Então, isso tem que ser discutido por eles e por nós. Acho que a gente tem que entender melhor o que aconteceu. Hoje aconteceu o seguinte, voltaram para os quartéis depois de 64, em 85, voltaram para os quartéis e aí muita gente, muita gente mesmo, acreditou na coisa de profissionalismo. Eles voltaram, são profissionais, eles vão fazer tudo certo, eles vão agora não... Eles se queimaram. No final, eles viram que se queimaram, vão ser... Eles vão pedir mais recursos, mais fragatas, mais aviões, mais caça, bombardeio, mais salário, mais vantagens, mas eles não vão ameaçar a estrutura democrática. Então, por isso, especialistas deixaram nas diversas áreas, deixaram de estudar o assunto. Ah, tá bom, deixa lá. Eles ficaram quietos. E aí veio Bolsonaro. E aí o impossível acontece. Sabe por que é o impossível? O impossível é o seguinte, um capitão que nunca foi nada mais do que operacional, portanto, não chegou na fase da parte intelectual das Forças Armadas, não chegou nesse nível, né? E ele saiu da forma que saiu. Saiu como um... Quase expulso, né? Quase expulso. e foi salvo pelo STM no último momento, né? Por ser absolvido do que ele fez. O que ele fez é absurdo. Não só ele afrontou as regras militares, como ele ameaçou a sociedade. E esse cara, ele seria o melhor líder de um movimento de volta? O cara que vai dar protagonismo aos militares, como me disse esse militar, é impressionante como escolheram o mal, inclusive, mesmo por seus objetivos de ser mais influente na vida brasileira, como escolheram o mal nesse caso, né? Você tem quatro personagens femininas muito diferentes aqui no livro. Uma é a matriarca Maria José, que tem... tem certamente... É uma personagem forte ao modo dela, fica viúva muito cedo, tem filhos para criar, por conta de um desentendido maluco, acho que não estou... Está razoavelmente cedo no livro, acho que não estou trazendo um spoiler. Por um desentendimento, ela acaba tendo uma passagem durante a ditadura por uma prisão militar, é torturada, não da pior forma possível, mas passa por maus tratos físicos, é humilhada, guarda isso para si, vai para casa e continua a mamãe cuidando dos filhos, tal, você tem a Maria Alice, que é uma das filhas, que essa era uma militante de fato dedicada ao movimento para derrubar a ditadura, essa pesadamente torturada, o marido dela, ela grávida na cadeia, o marido dela desaparece naquele período, você tem a Sônia, que é a filha mais velha, que passa ao largo da política e vai para o mercado financeiro, enriquece, ela é, aliás, quem compra a Fazenda Centenar em Minas, e é uma pessoa muito prática, muito objetiva, e tem a Larissa, que é a filha da Alice, que é a personagem principal do livro, que é uma jornalista que muito rápido se desencanta com as redações por conta da pancadaria, principalmente do início da carreira, quando você está tentando sobressair entre ela, não está afim de lidar com aquilo, aí vai estudar história, é uma pessoa meio indecisa, ali a respeito da vida e de repente, mesmo sendo muito cética, começa a ver espectros, e conviver com não necessariamente fantasmas, mas algo parecido com fantasmas de pessoas escravizadas ali da Fazenda. Nesse conjunto dessas quatro personagens, que isso me veio à cabeça quando você estava falando um pouco de como foi ser uma mulher da sua geração. Você tem duas personagens que são da sua geração, de alguma forma, a Sônia talvez um pouco mais velha, a Alice batendo ali de idade. Aquela é a minha geração, na verdade. O que a minha geração fez? Qual foi a divisão que ela fez? Ela foi ou para a direita ou para a esquerda, isso homens e mulheres, ou foi para o mercado financeiro. Teve um boom no mercado financeiro nos anos 70. Muita gente ganhou dinheiro, muita gente ganhou dinheiro e ficou por lá. Os ciclos econômicos do país, aliás, são personagens do seu livro. São personagens, e tem um que é aquele que é mais novo e que vai para o que a gente chama de desbunde. Ele vai para o teatro, não dá certo, vai cantar, canta, toca, mas ele não dá certo, ele não se encontra, ele nunca se encontrou profissionalmente e nunca se sustenta. Mas deixa eu fixar aqui nessas quatro personagens femininas, na matriarca, nas duas filhas, na neta. Quem são essas quatro mulheres? Como é que, o que elas dizem a respeito de ser uma mulher no Brasil, te parece? Porque me parece que você está pensando ali o que é ser uma mulher de classe média no Brasil, as muitas maneiras possíveis de ser uma mulher de classe média no Brasil através dessas personagens. A Maria José, que é a mãe, a mais velha, ela é claramente aquela mulher que quer sofrer todas as coisas e tampar tudo. Se eu não falar, se resolve. Isso é um cacoete do próprio país. Não vamos falar sobre isso. A gente estava falando disso agora. Não vamos falar sobre isso. E ela é uma pessoa incrível, forte, passou por uma situação extrema. e aí nem isso ela faz com que ela veja criticamente o que aconteceu. Ela continua achando que os dois filhos estão brigando, mas os dois filhos têm razão, os dois filhos foram vítimas. E ela quer que os dois filhos façam as pazes sobre todas as feridas. Porque tem um filho general. É, o filho general que ela admira muito, a filha que ela ama também e ela quer que eles não briguem. Ela quer que não se discuta na casa. O Brasil quer que não se discuta na casa. O passado. É um pouco, é um pouco, a Maria José é essa figura. Ela vai absorvendo todas as dores, ela vai absorvendo tudo, ela vai rezando, rezando, rezando. A idade do Sérgio Buarque. É. Essa coisa que cala e... Sobretudo, não cala, e cala sobre as dores, cala sobre as coisas que tem que fazer. A Sônia, ela é a... A Sônia, que é a que vai para o mercado financeiro, é isso, o objetivo, essa briga é inútil. Veja bem, da perspectiva dela, isso aqui é um curso de oportunidade perdido, negativo aqui. Ela vê por esse ângulo, e ela vê pelo ângulo de uma pessoa que vive na economia, e se deu bem. E soube ganhar, inclusive, nas oscilações para baixo. Quando a inflação subiu, ela ganhou dinheiro. Quando deu crise, ela ganhou dinheiro. Ela ganha dinheiro porque ela sabe como ganhar dinheiro. Um desastre, afetivamente, mas é muito boa. E a Alice, Alice não sou eu. a Alice, eu emprestei alguns dos meus sentimentos e vidas para ela, mas ela é outra pessoa. Você vê que ela é muito amarga, ela é muito mais... E ela foi mesmo para a esquerda, ela foi para ser militante do PT, ela foi para o governo. Não falo PT, mas o governo que está na época, fica claro que o governo de esquerda que foi o poder, é o único, é esse. Mas ela... Ela não processou, né? Ela não processou. Ela não processou. Claramente não processou. E ela não processou também porque no auge da paixão, no auge, no momento auge, a pessoa que ela amava é um desaparecido político. e ela nunca nunca teve nada para enterrar. Ela não tem como fazer o luto. Entendeu? Isso é uma parte, outra parte do Brasil. Aquela parte que não conseguiu fazer o luto porque não teve corpo para enterrar. Então, é essa mistura que eu fui colocando nos personagens. eu, na verdade, tenho que explicar para o leitor que eu nunca programei escrever esse livro. E tudo foi muito intuitivo, sabe? Eu fui indo, simplesmente. Fui indo. Os personagens chegaram e me puxaram da cama no meio da noite. Na verdade, estava um dia de tarde e eu comecei a escrever e nem sabia o que eu estava escrevendo. E eu fui seguindo. Você tem uma fazenda mineira? Eu tenho, mas não é uma fazenda desse tipo, né? Tem fazendas que eu fui, que a minha irmã tinha algumas fazendas, tinha duas fazendas e depois perdeu, mas eu passei um tempo indo muito nessa fazenda. Mas a minha fazenda é uma fazenda, assim, é reserva. Então, é uma casa construída na frente da mata, a mata que eu refiz e tal. É uma outra proposta, não é? Essas fazendas mineiras que cheiam de histórias, centenárias, cheiam de histórias na parede e tal, que é o que eu construí ali na soledade. Então, eu, eu, depois, depois é que eu entendi o que eu estava fazendo, depois que ele estava pronto, porque eu tinha passado muito tempo estudando a escravidão só para saber, para entender, lendo os livros que precisava ler, buscando informações. eu fiz reportagem logo depois do Valongo sobre a arqueologia da escravidão, fiz reportagens sobre o cemitério dos pretos novos, fiz, sabe, eu mergulhei nisso como brasileira para entender essa dor sem ser capaz de entender, só pode vislumbrar, e o outro, o outro momento eu vivi, então eu sei e eu sei como falar, mas essas duas coisas estou ali, eu interessada nesse assunto, emocionada com essa dor tão prolongada dos escravizados no Brasil, e aquela dor minha foi para lá e eu fui cuidar da vida, e estava escrevendo um livro sobre o futuro do Brasil, e esse livro simplesmente atravessa, atravessa, e esse personagem eu falava assim, para de me puxar para esse livro, gente, eu sou jornalista, eu escrevo não ficção, presta atenção, não ficção, jornalismo, me esquece, e aí eu acordava no meio da noite com uma cena inteira na minha cabeça, eu saia correndo para escrever, e é curioso porque ao mesmo tempo que eu escrevi um livro lógico, racional, que usa o máximo da racionalidade, que é a história do futuro, que vê as possibilidades do país no futuro, as possibilidades, o que o futuro pede, o que a gente pode oferecer, que chance a gente tem, era um pouco assim, não é futurologia, porque eu não sei se sou futurologa, mas era um exercício de pensar tendência, e ali estava eu sendo tragada por dois passados, nas horas mais inesperadas, e eu fiquei não contando para ninguém, porque eu achei que eu estava fazendo uma coisa maluca com o meu tempo, que é todo contadinho, e de repente eu passava horas naquele devaneio, aí o Sérgio falava assim, o que você está fazendo, o que você está escrevendo? Não, 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 nada, 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 aí eu, só que eu ia para lados diferentes da casa, quando eu estava escrevendo a história do futuro, eu estava na minha mesa de trabalho, cheia de devices abertos, cheia de banco de dados, cheia de não sei o que, as entrevistas, ouvindo as entrevistas que eu tinha feito, e quando eu ia escrever Tempos Extremos, eu ia para um canto, para um recanto, para alguma coisa que era eu e eu, eu e eu, sozinha, era muito... Você deixou o seu inconsciente escrever esse livro, não é? É, já que você quer, vai, mas assim, aí eu passei a escrever, às vezes eu acordava no meio da noite, pronto, a noite estava arruinada, porque estava todo mundo lá, Bento, Larissa, Paulina, tudo no meu pé, eu falei, gente, eu... Você não falou da Larissa? Ah, eu não falei da Larissa, a Larissa... Que é a minha geração. Que é a sua geração, então eu construí uma pessoa que tem uma riqueza incrível, ela é muito forte, mas ela não se entende como forte, ela, 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 ela se confunde, ela acha que em decisões sobre que caminhos ir, é sinal de fraqueza, e assim ela é vista pela família, mas é ela que é a escolhida para contar essa história, é ela que é capaz, tem a sensibilidade aguçada e para contar toda a história, costurar toda essa história, então a Larissa é uma pessoa que veio depois, carrega, a sua geração carrega o eco da dor da ditadura, mas chegou depois, mas ficou espremida e também entre, entre crises e crises, né, não é que chegou depois e aí está tudo bem, não, o Brasil é para os fortes, é, e para os fortes, então o Brasil não deixa ninguém achar que está tudo bem, mas as indecisões, às vezes, as oscilações, profissionais, as oscilações que são até impostas pela conjuntura mutante desse momento, faz com que, às vezes, essa geração se sinta menos do que ela é, porque ela é muito boa, ela é muito boa, mas nem sempre ela sente que ela é, ela sabe que ela é, sabe, ela acha que são bons os que são bem-sucedidos, que são, obviamente, bem-sucedidos, que estão, mas não, tem um monte de gente aí achando, se sentindo meio desencaixado e o fato de ser desencaixado é mérito, não é defeito, como é que eu me encaixo num mundo que está em transição, que está com tanta coisa não revista, não olhada, um Brasil cheio de feridas que tentam tampar, por que que ser encaixado nesse mundo é o que é o bom? Então, eu quis dar essa complexidade para a Larissa, ela é outra coisa, ela vem depois, mas eu entendo de vez em quando o desamparo e esse desencaixe no mundo, e é isso que eu quis dizer. A Larissa é a pessoa que é escolhida para para ser interlocutora do Bento e da Paulina, os dois irmãos escravizados na primeira metade do século XIX naquela fazenda, e que, como você estava bem falando, ambos têm como propósito conseguir a liberdade, o Bento está planejando fugir, se lançar, ele é o melhor mateiro da região, aliás, você descreve Mata Atlântica com uma beleza, a característica daquela mata sempre em movimento, sempre em mutação constante e que a paisagem parece que... E resistindo a todos os golpes, ao ferro e ao fogo. E resistindo ao ferro e ao fogo. Aliás, é um bom livro, não é? Nossa, maravilhoso. É maravilhoso. O Marcos Acorrer ia dizer que era o maior livro. O Oranguinho. O Marcos Acorrer dizia que era o melhor livro de história do Brasil. É um livro maravilhoso. Que é a história do Brasil contada através da floresta Atlântica, da mata Atlântica. Da mata Atlântica. Mas, então, Bento é o cara que quer fugir e conseguir alcançar um quilombo e ele acha que o melhor método para ele conseguir liberdade é esse. A Paulina não. A Paulina tem uma relação particular com a filha do senhor e da senhora ali da fazenda. A Antonieta. A Antonieta. Pois é. Tem uma boa relação, elas foram criadas juntas, é aquela coisa meio Gilberto Freire. Meio a ambiguidade dos escravizados da casa grande. O ponto no qual o Gilberto Freire tem razão que é essa ambiguidade ele pode com todos os seus defeitos ele observa e marca muito essa ambiguidade da criança escravizada e o filho dos senhores conviverem juntos e brincarem juntos e ter aquela relação que é uma relação de domínio e ao mesmo tempo uma relação de... Mas o ponto é a Paulina está querendo ali acha que ela consegue aproveitar essa relação para conseguir negociar uma alforria tipo vou tratar bem vou cuidar bem você é a melhor amiga você é a pessoa mais próxima você é confidente e isso vai me levar a construir a minha alforria e ambos estão ali perguntando para Larissa que é essa pessoa que vem do futuro qual é a melhor estratégia e a Larissa evidentemente não tem como dar uma resposta porque as duas estratégias são possíveis quando você apresenta essas duas estratégias e o embate entre essas duas estratégias você está pensando no que ali além da fatalmente da questão de haver as duas estratégias tem alguma metáfora ali no meio tem alguma outra o que você está dizendo ali na verdade no Brasil sempre foi essa dúvida conciliação ou conflito eu vou tentar buscar as brechas e escapar dessa ordem tirânica ou eu vou entrar ou vou confrontar essa ordem tirânica né então isso esteve presente até entre os escravizados esteve presente durante o debate da ditadura qual a melhor forma de fazer não vamos vamos ter um jeito vamos conversar porque são eles e a gente vai conseguindo aos poucos avanços e aí um outro grupo que fala não eu não posso isso aqui eu não posso aceitar essa ordem tirânica eu tenho que enfrentar na verdade esse dilema aparece na vida de todo mundo em todo momento na verdade por onde eu vou negociar negociação ou conflito negociação ou conflito diariamente as pessoas se perguntam né nas coisas mais banais da vida então acho que essa é uma é uma grande é o dilema que sempre é individualmente está nas pessoas e é e está na história do Brasil o tempo todo negociação ou conflito né é mas é ela também tenta ser a pessoa que vai conseguir entender os dois lados no apesar de ela ser filha é da Alice ela olha pro tio ela gostava do tio na infância brincavam ela acha que o tio também foi vítima de certa forma né porque a culpa ela acha que a mãe está cobrando do tio uma conta que tem que ser cobrada cobrada do exército da instituição e não de uma pessoa ela muda de ideia durante o livro é com razão inclusive né com razões específicas mas aí eu não vou é trazer spoilers aqui pra pra conversa onde estão os pontos de encontro que você percebe entre a ditadura militar e o Brasil da escravidão é da escravidão você sabe que a a intrínseca ela fez uma ela fez a gente fez toda uma releitura né e fizemos pequenos acertos de texto e a gente e ela decidiu decidiu fazer vamos fazer uma nova capa vamos fazer tudo novo vamos reapresentar o livro e o livro chega agora quando ela é mais atual e aí é tem um trecho final que eles escolheram não fui eu é e aí eu a gente não falou de um personagem que é o pai dos escravizados que veio da África né chamado Constantino e que tem memórias de do momento da prisão na África né memórias de prisão na África do navio negreiro de chegar eu li um livro chamado 56 dias no navio negreiro que me ajudou muito a construir esse reconstituir isso e aí chega no Valongo e e e carrega uma dor a mãe vai pro cemitério vai pro cemitério e ela ele quando vê a mãe a mãe ainda tá viva e ela vai pro cemitério dos pretos novos e ele é assombrado a vida inteira por essa ideia de que a mãe não foi enterrada e aí tem uma hora que Larissa tá conversando com com Constantino eu acho que todo mundo sonha um dia conversar com a história do país você que é um historiador você quer eu gostaria de perguntar pra não sei quem isso né então eu acho que eu dei curso a essa fantasia que eu acho que todo mundo tem naquela noite na senzala tentou confortar Constantino o que dizia parecia pouco e fora de ordem desconexo disse que era ela também filha de um pai que talvez não tenha sido enterrado talvez tenha sido lançado ao mar não no seu não no seu tempo não havia mais pessoas escravizadas era outra história seu pai foi um prisioneiro político tentou explicar a lógica de outra tirania que se abateu que se abateu sobre o país capturando jovens de uma geração numa armadilha perversa de confronto radicalização tortura e morte sem comparar as duas a dimensão das dores que vai ser sempre a dor da escravidão a maior das dores o que eu falo é que de repente tinha um diálogo o diálogo impossível da filha de um desaparecido político com o filho de uma escravizada que foi jogada ainda viva num monte de cadáveres no no cemitério dos pretos novos e aconteceu isso isso aconteceu no Brasil então é esse luto não realizado essa discussão não feita sabe é um pouco esse ponto de contato sem sem colocar em dimensão as perversidades as dores mas o fato de que elas se tocam em algum momento mas essa perversidade é é claro que não tem uma comparação nem com escala nem com nível de violência porque entre outras coisas escravidão é uma coisa para a vida inteira é você você não tem direito a vida desde o momento que você nasce não tem direito a você mesmo é não não tem direito aliás você bota isso no livro não ter direito a si mesmo é mas a perversidade é tão essa perversidade da tortura é uma coisa tão para um povo que cuja autoimagem é de alegria e leveza como certamente é o nosso caso os argentinos não tem essa autoimagem nós temos e no entanto essa perversidade da violência física ela é muito presente no Brasil não só nos porões de delegacia não só na tortura que é presente em toda a história do Brasil antes ela era pública nos pelourinhos deixou de ser pública mas jamais deixou de existir e ela continua presente mas somos campeões de linchamento no mundo é a violência policial no Brasil passa com muita frequência pela brutalidade principalmente na relação daqueles que não tem voz cuja voz não tem alcance para denunciar como é que você isso está no seu livro nas entrelinhas como é que qual é a reflexão que você faz a respeito desse aspecto nosso essa perversidade que nós temos brasileiros é dramático porque a gente fica em busca do homem cordial do brasileiro cordial outro dia semana passada cadê aquele brasileiro cadê aquele brasileiro ele está aí na verdade o brasileiro ele é capaz de gestos extremos de solidariedade e só para citar um exemplo o que que era na tempestade aquele jovem pegando uma mulher e a criança correndo um risco extremo ele poderia ter se levado era no momento o último momento o último ele acabou de te salvar as pessoas e o carro foi embora e ele falou não está tudo bem eu fiz o que eu achava que tinha que ter feito então ele é também ele é também isso que a gente sonha ser mas ele tem essa essa capacidade de expor o outro a outra pessoa a sofrimento extremo às vezes sofrimento que leva à morte quantos foram torturados até a morte Vladimir Herzog por exemplo Rubens Paiva que nunca apareceu e tantos outros Stuart Angel e a lista é grande de pessoas que foram levadas o Rubens Paiva que era deputado federal deputado federal era um empresário ele tinha um mandato de deputado federal quer dizer aquela coisa meio surpreendente de não tinha limite não tinha limite então o que que é o que que leva a isso eu acho que a gente se a gente não voltar ao começo e não pensar na escravidão porque a escravidão é o seguinte tem uma hora que o Warren Dean diz na no Aferro e Fogo sobre a destruição da Mata Atlântica que um povo que escravizou por tanto tempo que tirou das pessoas o direito de existirem de uma forma tão radical ele vai destruir o meio ambiente ele faz uma ligação entre as duas as duas questões eu acho que se o Brasil não não encarar mesmo a escravidão em toda a sua maldade em toda a sua profundidade em toda a sua dívida não tem aí você fala mas o que que será isso é o seguinte fez-se uma política pública de inclusão mais explícita que foi as cotas foi um debate terrível no Brasil eu fico muito feliz de ter estado desde o primeiro momento um do lado certo as cotas foram aprovadas mas assim teve gente gente tão pensa tão bem né que filósofos escritores fazendo um manifesto em 2006 contra as cotas dizendo que isso ia nos tirar a a constituição e evidentemente que eles fazem todo tipo de sofisma agora teve um caso na USP de uma dúvida a USP acha que ele não é negro ele acha que é ele é pardo e tal aí isso aí passa reabre a discussão então as cotas são ruins as cotas já aprovaram mas elas já aprovaram todas as suas virtudes todas as virtudes elas estão aumentando o debate dentro da universidade mudando a universidade mudando a cara do país tendo mais negros visíveis e impostos importantes decididos ela está fazendo tão bem ao país que eu não consigo entender como de repente se reabre não tem que reabrir essa discussão nós temos que ver o que mais podemos fazer porque se ao final da escravidão o Brasil tivesse feito o que alguns pensaram alguns chegaram para pensar e propor vamos dar terra para os adultos escola para as crianças e vamos incluir e não teve isso então a gente foi carregando essa bola de ferro nos nossos pés e a gente tratou como natural pegar um outro ser humano e torturar Pedro dentro de uma sala de tortura que eu te falei que a gente se sente a pessoa mais solitária do mundo você de vez em quando olha no olho do torturador você não vê um ser humano inclusive a Alice e isso esse sentimento eu emprestei para a Alice quando a filha pergunta o que sente um torturado assim tem hora você está tão desesperada que você olha para o olho de quem está torturando querendo que haja uma conexão que ele também seja uma pessoa uma pessoa um humano e aí você não vê o traço da humanidade é muito esquisito você olha e fala você não encontra sinal de comoção de empatia nada nenhuma empatia quando eu disse para as primeiras pessoas que souberam que eu estava grávida não foram meu marido nem meu pai nem minha mãe foram os meus torturadores porque eu estava achando que estava grávida eu estava falando assim vou fazer o teste aí eu estava naquela fase não estou certeza mas eu quero fazer um teste para ir contar para o Marcelo fomos presos nesse momento e ao longo dos dias eu tive certeza da gravidez era uma gravidez inicial e então não tinha o corpo não parecia então eu resolvi contar para eles entre uma sessão e outra e eu contei para o Malhães depois se descobriu o meu filho Matheus o meu segundo filho fez uma investigação e fez um livro sobre isso e identificou alguns torturadores então esse era o Paulo Malhães o cara da Casa da Morte ele eu falei para ele eu estou grávida e ele respondeu isso não melhora a sua situação aqui é assim é psicopatia ou você tem alguma tese não eu acho que eles vão sendo reforçados teve um desequilíbrio teve um desequilíbrio até dentro da corporação do exército eu fui presa dentro do exército um quartel do exército então eu enfim fiquei lá naqueles dias pensando e uma coisa era o seguinte os que torturavam o setor o S2 que era o que fazia a investigação que encobria tudo isso era mais poderoso do que quem realmente comandava o batalhão então nós tínhamos uma quebra da hierarquia que eles gostam tanto o capitão Guilherme mandava mais do que o coronel Sequeira o coronel Sequeira a sala era até cinematográfica Newton Sequeira que depois foi não, não era o Sequeira Sequeira foi no Espírito Santo ele não teve carreira depois disso mas era uma se entrava num corredor num corredor da parte burocrática era um lugar muito lindo é um lugar muito lindo até hoje porque é um forte tem o forte tem uma construção que é um estilo colonial e tem a parte burocrática que fica ali o que fica o comandante do batalhão a sala do comandante do batalhão era assim a sala do S2 era assim um em frente ao outro o poder estava no S2 não aqui quer dizer os militares quando foram para o poder escolher o caminho da repressão eles acabaram subvertendo sua própria ordem os subversivos eram eles não nós eles subverteram a própria ordem um capitão não pode mandar um coronel claro Miriam vamos para começar a terminar aqui tem um inquérito policial federal aberto e estão e estão descobrindo cada detalhe de como um golpe militar foi planejado no Brasil nos últimos no segundo semestre de 2022 aliás inacreditavelmente um golpe militar com quatro generais quatro estrelas um deles da ativa um ex-comandante do exército dois ex-ministros da defesa e o comandante da marinha quer dizer um almirante e quatro generais quatro estrelas comandaram o planejamento de um golpe militar dois anos atrás todos os detalhes estão vindo à tona o Ministério Público está em cima tudo indica que em cima desse inquérito da Polícia Federal que vai trazer muito detalhe já trouxe à tona muito detalhe isso vai ser transformado numa denúncia que vai levar vai ser levada ao Supremo e quem conversa com gente próxima ali do Supremo é sai com a nítida impressão de que o Supremo vai fazer o que tiver que fazer perante as evidências que vão ser apresentadas então a gente pode é extremamente provável que nos próximos anos a gente vai ver os generais quatro estrelas presos por terem tentar dar um golpe de Estado no Brasil é a primeira vez na história que isso vai acontecer o Hermes ficou uns meses preso sem julgamento foi depois apresentar um habeas corpus tudo nunca houve essa punição você acha que existe algum tipo de transformação aí no nosso país você é otimista a respeito disso eu sempre quero que o país se encontre com tempos veritatis né essa é a hora da verdade nós vamos ver é preciso porque eles foram muito fundo o Bolsonaro foi muito fundo e eles foram claramente participaram do plot eles participaram da conspiração contra a democracia brasileira e está ali todas as informações mais preciosas passadas por eles mesmos e vai ser uma hora da verdade para as próprias forças armadas para fortalecerem a sua convicção democrática e eu encontro militares que dizem sim isso aí separa isso aí separa o joio do trigo e o trigo é dominante é isso que eu ouço e eu acho que pode sim acontecer mas vai ser testado tudo todo o sentimento de corporativismo entre eles todo o sentimento tudo que a gente viu na história do Brasil vai ser uma verdadeira hora da verdade de fato então eu acredito que Bolsonaro vai ser preso sim e esses militares serão presos o o general Heleno ele fez parte da linha dura da ditadura ele era ligado ao Silvio Frota o ajudante de ódio do Silvio Frota então esse passado inconcluso e aqui no livro eu falo de passados inconclusos esse passado inconcluso que reaparece a minha convicção é clara que passados os não resolvidos voltam assombram aparecem mesmo então eu estou com a expectativa de que sim eles sejam punidos e que o país tenha coragem de fazer isso você acha que isso consolida de vez nossa democracia nos tornamos um país democrático em definitivo então eu já não perdi eu já perdi essa ilusão eu acho que é preciso que seja sempre combate a nossa democracia vai ter sempre que ser combativa porque os tempos estão muito difíceis porque a democracia está ameaçada no mundo inteiro porque tem várias outras forças várias outras formas não são só os militares que ameaçam a democracia brasileira há muitas outras coisas que tornam às vezes menos democrática a democracia e a democracia ela só tem um compromisso só um compromisso para ser verdadeira ela tem que querer mais democracia ela tem que todo dia de manhã falar eu quero mais democracia onde é que estão os excluídos dessa sala onde é que estão os que não estão aqui dentro e que precisam estar né porque cada cada grupo social viveu de uma forma né todos esses horrores então a gente tem que fazer um país que democrático e inclusivo mesmo né que vai colocando todo mundo para dentro eu queria contar só que eu falo deixa ele lá depois eu falo do sumário de culpa para que as pessoas tenham noção que não viveram tenham noção do que que era então vai preso vai preso torturado tudo é revogado você não é não tem ordem de prisão não tem juiz você é colocado era assim que funcionava em isolamento sem contato com advogado e sem contato com advogado você responde começa a responder o inquérito policial militar no caso o major José Maria mas assim é sempre alguém militar que vai começar a preparar eu era tão jovem que eu tinha na época a maioridade relativa aos 19 anos naquela época você não era um só depois dos 21 só depois dos 21 então eu precisei de um tenente do meu lado que seria supostamente meu curador o Matheus também reencontra esse cara e conversa com ele no livro Nem em Nome dos Pais mas tem um um momento que é que é o sumário de culpa você é chamado para adiante daquele tribunal uma corte marcial no caso a minha primeira editoria da aeronáutica você vai lá e você fica lá em pé na frente daquelas pessoas a foto que tem da presidente Dilma jovenzinha era ali é esse momento do sumário de culpa é o momento que é uma foto com os militares cobrindo a mão abrindo o rosto é ali bom e aí ela aí a gente faz o seguinte aí a gente fica na frente e ele te acusa você acusado de subversão fez isso fez isso fez isso é bom era 1973 maio final de maio eu estava com sete meses de gravidez quase chegando sete meses de gravidez é vim para o rio para fazer esse sumário de culpa e é e aí aquele ambiente todo chega faz toda a sua tira todos os seus negócios tal 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 preencheram umas 40 fichas até perguntei para o cara da Dilocospita aquele cara que faz aquilo ali para que tanta ficha para a gente nunca te perder de vista então o ambiente era de intimidação mas vai e aí é o seguinte teve muita gente dizendo assim não denuncie tortura porque você pode voltar para a prisão você voltar para a prisão esse era um temor e o outro é fala fala e aí eu queria falar e muita gente falou não não fala você está louca você vai voltar para a cadeia você está com sete meses de gravidez você vai voltar para a cadeia eu tinha que tomar essa decisão comigo mesma então eu fui me perguntando andando no centro do Rio Rio Branco eu falo ou não falo eu falo ou não falo e aí quando chamaram o meu nome o cara falou vem primeira grávida aí já estava aparecendo sete meses aí eu fui e aí eu falei na hora que eu olhei para eles uma corte marcial para um estudante isso não faz o menor sentido isso tudo que está acontecendo aqui não faz sentido aí ele falou você fez isso 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 por que que você assinou isso aqui aí eu falei quando eu comecei a falar eu não sabia ainda o que eu ia falar eu falei eu fui torturada meritíssima como é que foi aí eu descrevi tudo e isso aí foi para os anais do da justiça militar e é disso aí que saiu o trechinho que foi para o Brasil nunca mais que meu caso é citado e no período ali do começo antes de eu ter falado que eu tinha sido presa e tal eu estava fazendo uma entrevista sobre a Comissão da Verdade e aí um procurador disse assim a prova mais contundente que a gente tem de tortura são os depoimentos dos torturados porque os que falaram diante daqueles tribunais eles colocaram dentro da justiça militar a prova e muita gente teve foram sabe duas mil pessoas mais não sei quantas mil pessoas tiveram coragem de fazer isso quem não teve coragem também eu respeito muito porque eu sei o que que era um ambiente de terror mas você podia de terror eu conheci um grande amigo que foi super torturado e chegar ali o advogado falou não não fala não fala que vai ser pior que você vai voltar e ele estava tão traumatizado que ele não falou então mas esse foi um momento que eu nunca vou esquecer de onde veio não sei Pedro a gente apenas vive um dia de cada vez não é ditadura a gente vive um dia de cada vez Miriam muito obrigado pela conversa eu que agradeço Pedro acho que esse seu espaço é um espaço maravilhoso generoso inovador eu gosto muito de estar aqui e realmente quero que essa parte não seja cortada muito obrigado